E muitos trabalhadores aproveitaram o dia de folga para poder passar o dia na praia. O repórter Carlos Daniel está ao vivo lá no busto de Itamandaré. Tá de brincadeira? Ele tá de brincadeira, é isso? Ele podia ter tomado o coquinho ali, ó, escondido, não ao vivo, para poder passar vontade na gente. E quem tá trabalhando, Carlos Daniel? Tá de brincadeira? E esse sol aí? Tá torando, meu filho? Tô vendo que você tá bastante suado aqui, ó. Calorão, né, Carlos Daniel? Um dia perfeito pra curtir a praia, pra curtir a folga. Aí, ó, nesse paraíso, né, Carlão? Mais do que perfeito, meu amigo. Tô trabalhando. Olha aqui, esses dois instrumentos aqui. A gente trabalha, mas se diverte também. Eu falo ao vivo da praia de Cabo Branco, um dos cenários mais lindos, por que não dizer, do Nordeste. E não foi só eu que vim pra vislumbrar, eu vim só pra apreciar, na verdade. Mas tem muitos trabalhadores que vieram se deleitar, aproveitar esse solzão que tá fazendo hoje aqui em João Pessoa. E é solzão mesmo. Hoje, João Pessoa tá com máxima de 31 graus e mínima de 24. O sol apareceu ali meio tímido, já choveu um pouquinho, tem muitas nuvens carregadas ainda, o templo ali tá ainda um pouquinho nublado. Mas isso não foi empecilho pra deixar com que a pessoa não viesse curtir esse solzão com a família, com os amigos. E aí curtir esse dia do trabalhador do melhor estilo possível. Mas cedo a gente mostrou que tinha gente curtindo na piscina e agora tem gente aproveitando aí ao mar. Tem um casal aqui também, você anda aqui em João Pessoa? Eu sou mineira, mas moro aqui em João Pessoa. Há quanto tempo? Há 10 anos, sou corretora de imóveis. E hoje eu tirei o dia pra poder me divertir com o marido, que é italiano. Italiano? Italiano, que já mora aqui no Brasil também há 10 anos. Arranha o português também? Falo, falo. Ah, perfeitamente, o arranha não tá ótimo. E o que é que dizer de João Pessoa, meu amigo? É maravilhoso, na cidade é maravilhosa, gente bonita, não? Gosto, gosto muito. Seu olho brilha olhando aí pra essa mineira, hein? João Pessoa tem qualidade de vida, né? E também tem chances de investimento pra pequenos investidores e grandes investidores. E aqui até mesmo no feriado a gente costuma trabalhar. Quando a gente não deixa o telefone offline pra não receber mensagens e chamadas, é um momento único de divertimento, realmente, com o chumar, o calor e tudo, nesse dia do trabalhador, né? Um dia tão especial. Tem que desligar um pouquinho, né? Desligar um pouquinho. Mas João Pessoa é a bola da vez, realmente. Qual o diferencial de João Pessoa? O referencial? Diferencial. Ah, o diferencial de João Pessoa é a segurança, porque ainda é uma das cidades mais seguras do Brasil, onde todos os meus clientes que são do Brasil todo, e até mesmo estrangeiro, estão descobrindo ainda mais. João Pessoa, não é mais como 10 anos atrás. Hoje, ainda assim, é melhor. Porque ela está evoluindo em diversos aspectos, né? Aspectos de saúde, de clínicas, de crescimento e evolução, realmente. É isso mesmo. Qual o teu nome? É Fernanda. Fernanda e o? Vincenzo. Vincenzo. Eita, quase que eu errei. O Isaiu que é boa, né? Feliz dia do trabalhador para todo mundo. Feliz dia do trabalhador para vocês, casal. Principalmente os corretores de imóveis. A classe que luta muito também. Vou mostrar aqui. Obrigado, viu? Bom passeio para vocês. Vou mostrar também, irmão, porque tem mais uma família chegando por aqui. Vamos aproveitar esse dia de sol da melhor forma possível na praia, né? É aqui que apareceu. Você que chamou a mamãe para vir? Foi. Porque gosta de praia? É, gosto. Toda semana a gente está tentando vir. É, tentar uma escapulidinha ali, chama a mamãe. A minha casa está bem a perto, está aqui, aí... É, a gente vai ganhar um picano. É. Por que escolher Cabo Branco para vir passar esse período? Porque eu morei aqui. Morei na casa do meu tio, o tio Macílio. É uma praia deliciosa. É, é bem aqui a rua dele, assim, ó. É pertinho. Obrigado, viu, amiga? Boa praia para vocês. É como eu estava mostrando, você também. Olha só, uma turma aqui de jovens, vem crianças, vem famílias inteiras aproveitar. Um dia que não tem hora. Tchau, tchau. Um dia que não tem hora para acabar, não, João. As famílias estão chegando agora e aí não tem hora para voltar para casa, porque está fazendo um solzão. Como eu tinha dito agora há pouquinho, o dia começou meio nublado, com chuvas em algumas regiões concentradas de João Pessoa, mas agora já está fazendo esse solzão, já está brilhando com tudo. E eu confesso para você que se não estivesse trabalhando, eu ia fazer esse caminho aqui, Ia dar alguns passinhos para frente, ia pegar minha água de coco, ia botar um pagodezinho do lado com a caixinha de som e ia ficar até o dia escurecer. Porque quem vem para a praia sabe que o bom é isso, é você esquecer do telefone, sentar ali numa barraquinha ou numa toalhinha no chão, assim, e ficar despreocupado, meu amigo. E um dia desse, o dia do trabalhador, você tem que tentar se desconectar, tentar se desligar, das obrigações diárias, das obrigações rotineiras para aproveitar, de fato, o dia do trabalhador. Relaxando um pouquinho, a gente que vive numa rotina muito cansativa. Fala, João, estou te ouvindo. Responde para mim, como que era no açude jatobala, em Patos? Como é que era? Conta aí. É melhor não falar nada, já entendi, é melhor não falar nada, ficou até sem palavras, é melhor não falar nada, é bem aquilo né, ô Valdez, o seu passado te condena, é bom não falar nada, vai se complicar, caras Daniel. Deixa quieto. Eu não lembro, o açude do jatobá, Luan já conhece melhor do que eu, todo final de semana, estava lá no açude do jatobá, sentado aí no açude do jatobá e na barragem da farinha, mas era a programação, um feriado como esse, eu tenho certeza que deve estar cheio de jeito por lá, e eu, uns anos atrás eu estava também, agora eu venho para cá. Ó, tem uma foto sua lá no açude jatobá, tem uma foto sua que eu recebi aqui agora, de sunga, bota Valdez ou não, bota na tela ou não, não coloca na tela né, recebi a foto aqui, olha lá, não coloca na tela, ah meu filho, se o Valdez deixasse eu ia colocar essa foto aqui, viu?